Quando você notificou ele de que acionaria ele juridicamente, ele tentou fazer alguma proposta? Teve deboche, né? Qual que foi? Eu fiquei sabendo que ele fez deboche nas redes sociais. E quando eles souberam, disse que ninguém me ligou do escritório dele, não. Não, ninguém me ligou. Não chegaram a te oferecer nada, nenhuma negociação? Não, eu não tinha nem cabeça pra isso naquele momento, de verdade. Não tinha nem cabeça, tudo é com o meu advogado. Eu não tinha nem cabeça pra resolver nenhum tipo de negociação. Eu não tinha nem cabeça pra resolver nenhum tipo de negociação.